A liberdade de expressão foi ontem à noite em Porto Alegre o tema de uma palestra do ex-ministro da Justiça argentino Jorge Vanossi, homenageado na Academia Rio Grande de Letras. O jurista criticou as ações dos últimos governos do país vizinho contra o grupo Clarim. Jorge Reinaldo Vanossi foi ministro da Justiça e dos Direitos Humanos em uma Argentina já livre da ditadura militar. Trabalhou no Ministério do Presidente Eduardo Dualdi no ano de 2002. Por causa do seu trabalho, já que também é professor de Direito Constitucional, ele está sempre atento às situações que podem cercear a liberdade de expressão. No Brasil, as comissões estaduais e a Nacional da Verdade ainda atuam para elucidar crimes cometidos contra ativistas políticos em duas décadas de ditadura civil-militar e de cerceamento da liberdade de expressão. A Argentina teve outra solução para a questão. Aqui no Brasil, nós não temos como punir os que ainda sobrevivem, os criminosos que cometeram delitos naquela época, mas as comissões, tanto nacional como estadual da verdade, cumprem um papel importante no sentido de desvendar fatos que ainda não são de conhecimento público. É uma época que nós temos que estudar para não repeti-la. Os defensores da política atual do governo argentino em relação à imprensa afirmam que as medidas têm como objetivo evitar o monopólio no setor e democratizar os meios de comunicação. Manhã de transtornos em Porto Alegre por causa das chuvas que atingem a capital desde a noite de ontem. Em 12 horas, choveu quase 80% do volume esperado para o mês. Pontos de alagamento se espalharam por toda a cidade. Porto Alegre amanheceu debaixo d'água. Na zona sul, a rua Coronel Claudino, quase esquina com a avenida Icaraí, ficou parcialmente bloqueada. O nível do arroio cavalhada subiu e a grande quantidade de lixo dificultou o escoamento da água. Na avenida Tramandaí, no meio da manhã, o DMLU já recolhia entulhos e lixo. Essa loja de equipamentos hospitalares foi tomada pela enxurrada. Amanhã, foi de limpeza no local. A água sempre invade aqui. Quando é uma chuva forte, aí tem um arroio, aí invade todas as lojas. A gente não tem muitas perdas porque nós já estamos habituados com isso. Então, quando ameaçam o temporal, a gente já levanta as mercadorias, mas assim mesmo tem perdas porque deixamos de vender. Em outro ponto da zona sul, o salão de beleza de Dona Luísa também foi prejudicado. Às 10 horas, ela ainda aguardava do lado de fora para a água baixar e iniciar a limpeza. As perdas são grandes. Eu estou com frigideira alto do chão, as cadeiras é tudo de ferro alto do chão, as esperas dos freguês é tudo alto do chão. É tudo no ar. Perdeu os clientes de hoje? Hoje eu já perdi. Uns quantos que vêm aqui já foram embora. Na zona norte, os alagamentos provocaram transtornos para os motoristas e usuários do transporte público. As chuvas torrenciais que caíram durante a madrugada inundaram um grande número de ruas e avenidas. O trânsito ficou totalmente parado nas avenidas Sertório e Farrapos, durante boa parte da manhã. Em alguns pontos, nem os ônibus conseguiam passar. O sol apareceu, mas os alagamentos persistem. As operações do trem Zurb foram suspensas entre estações Mercado e São Pedro. Nós tivemos o alagamento dos trilhos ao norte da estação Farrapos, o que impediu que nós prosseguíssemos com a nossa circulação até o centro de Porto Alegre, através de um convênio. A chuva também causou estragos na grande Porto Alegre. Em Alvorada, o arroio Feijó transbordou e a água invadiu as casas da Vila Americana. No bairro, a água está quase invadindo a ponte, mais um pouco e não vai ser possível ultrapassar. Também se encontra as sinaleiras desligadas e em muitas ruas a água está na porta da casa. É o caso da rua Argentina, Flores da Rosa. Não há como passar. As casas estão fechadas e ninguém circula por causa do acúmulo de água. A previsão do Metroclima é de tempo seco para as próximas horas, na maior parte da cidade. A assessoria de comunicação da Transurb informa que as operações do trem ainda não foram normalizadas. No momento, dez ônibus especiais atendem a Estação São Pedro, fazendo viagens para o centro da cidade. A Fundação Peratini informa aos telespectadores do Vale dos Sinos que o sinal da TVE em Sapiranga está agora no Canal 29. Para sintonizar a emissora, basta direcionar a antena para o Morro Ferrabras. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri